Entrou aqui, esse cara é meu. Esse cara, tô nele, tô nele. E tem um cara andando aqui, ó. Então, esse jogador, ó, vale o princípio pra qualquer marcação. Defesa boa é aquela que corre pra trás da linha da... Corri pra trás. Corri pra trás. Sempre correndo pra trás.